Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Notícias de hoje, Yol Samir Nasri deu sua opinião ao L-Equipe sobre Pepe Guardiola, e não deixou nada por dizer sobre seu exemplo técnico do Manchester City. Quando ele chegou ao City, sabia que teria carta branca, então foi fácil, ele também é um jogador aberto e pessoa honesta, revelou o exemplo internacional da França, de 35 anos, relembrando a breve passagem, que foi comandada pelo técnico da Espanha, perdendo a paciência com ele depois de ter saído apresentado na fase preliminar. Temporada com alguns quilos a mais. Eu estou a fazer o meu primeiro treino, correu tudo bem, e ele ficou contente comigo. No dia seguinte o Guardiola ligou-me de novo, e depois gritou comigo por causa do meu peso. Quando cheguei, o Guardiola tinha me dito, que tinha de pesar 76 quilos. Não me peso desde que joguei no Marseilla, porque na Premier Leag, sempre há um programa para ganhar mais músculos. Mas ele quer jogadores magros e físicos. Cheguei com 4 quilos, a mais do que normalmente deveria. Quem tiver 2,5 quilos, a mais com Guardiola, não pode treinar com o grupo. Então eu treinei sozinho, sozinho.